Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Autoridades do Brasil e do Egito vão assinar atos de cooperação técnica e memorandos de entendimento em várias áreas, entre elas desenvolvimento agrário e social. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente egípcio, Mohamed Morsi, vão fazer uma declaração à imprensa. Acompanhe. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente egípcio, Mohamed Morsi, se reuniram por cerca de duas horas. Agora, eles vão participar, então, de uma cerimônia de assinatura de atos e, logo em seguida, farão uma declaração à imprensa. Também será oferecido um almoço em homenagem ao presidente egípcio, no Palácio Itamaraty. Estabelece programa de cooperação para a realização de atividades culturais conjuntas, troca de exemplares de seus respectivos acervos bibliográficos, e intercâmbio de experiência profissional nas áreas de gestão e conservação de acervos e planejamento arquitetônico. Assinam o protocolo de cooperação. Pelo Brasil, o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Renato Lessa. E pelo Egito, o embaixador do Egito do Brasil, Hossam Eldin Mohamed Ibrahim Zaki. Brasil e Egito firmam acordos de cooperação técnica e memorandos de entendimento em diversas áreas, entre elas desenvolvimento agrário, social, cultural. Os presidentes, durante reunião, antes dessa cerimônia, examinaram também as perspectivas de aprofundamento da relação bilateral entre Brasil e Egito. Eles discutiram ainda ações para aumentar o fluxo de comércio e de investimentos. Legenda Adriana Zanotto Memorando de Entendimento na área de Meio Ambiente, que cria mecanismo de troca de informações sobre políticas na área ambiental. Assinam o referido memorando. Pelo Brasil, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. E pelo Egito, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohamed Kamel Am. Brasil e Egito firmam acordos de cooperação técnica. Neste momento, é um acordo de cooperação na área de meio ambiente. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente egípcio, Mohamed Moussi, discutiram ações para aumentar os fluxos comerciais e de investimentos entre os dois países. De 2002 a 2012, o volume de comércio entre o Brasil e Egito cresceu sete vezes, evoluindo de 410 milhões de dólares para quase 3 bilhões de dólares. Empresas brasileiras têm interesse em investimentos em obras de infraestrutura, de energia e transportes no Egito, além de oportunidades oferecidas pelo maior mercado consumidor do mundo árabe. Música 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 Memorando de entendimento na área de desenvolvimento agrário, que estabelece lista de temas e atividades para a cooperação técnica na área de desenvolvimento agrário, com destaque para o estabelecimento de novas técnicas de irrigação para capacitação de pequenos agricultores e beneficiários da reforma agrária. Assinam o referido Memorando, pelo Brasil, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, e pelo Egito, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohamed Kamam. Autoridades do Brasil e do Egito assinam atos de cooperação técnica. São acordos de cooperação técnica em diversas áreas. Neste momento, é assinado um acordo na área de desenvolvimento agrário. Esta é a primeira vez que um chefe de Estado egípcio visita oficialmente o Brasil. E antes do Brasil, o presidente egípcio visitou também outros países emergentes que formam o BRICS, como Rússia, Índia, China e África do Sul, com o objetivo de aumentar as relações comerciais. Memorando de entendimento para a cooperação na área da agricultura. Documento que cria mecanismo de troca de experiências para o desenvolvimento de culturas agrícolas, treinamento de técnicos agrícolas e troca de conhecimento na área. Assinam o referido Memorando, pelo Brasil, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade. E pelo Egito, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohamed Kamam. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente do Egito participam da cerimônia de assinatura de atos entre os dois países. Daqui a pouco eles vão fazer uma declaração à imprensa e logo depois um almoço será oferecido em homenagem ao presidente do Egito. Mohamed Moussi reuniu-se com a presidenta Dilma Rousseff por cerca de duas horas. Eles discutiram as relações entre os dois países. As principais atividades do Egito, o país localizado no nordeste da África, são agricultura, indústria, extração de petróleo, siderurgia e turismo. O Brasil exporta para o Egito principalmente açúcar, carne bovina, minério de ferro, cereais, gorduras e óleos, automóveis, máquinas mecânicas, fumo, químicos inorgânicos e máquinas elétricas. Já o Brasil compra do Egito principalmente adubos e fertilizantes. Memorando de entendimento na área de desenvolvimento social, que estabelece lista de temas e atividades para a cooperação entre os poderes executivos na área de desenvolvimento social, com destaque para a troca de experiências em políticas e programas em segurança alimentar, assistência social, geração de renda e igualdade de gênero. Assinam o Memorando de Entendimento. Pelo Brasil, o ministro das Relações Exteriores, embaixador Antônio de Aguiar, patriota. E pelo Egito, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohamed Karmelan. Brasil e Egito assinam neste momento acordo de cooperação técnica na área de desenvolvimento social para que haja troca de experiências em políticas de segurança alimentar e transferência de renda. Brasil e Egito assinam acordos em diversas áreas, além do desenvolvimento social também, já foram assinados acordos nas áreas de desenvolvimento agrário, agricultura, meio ambiente. Assinam também o acordo de cooperação técnica que renova o marco jurídico para a implementação de projetos de cooperação técnica entre os dois países. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente egípcio examinaram perspectivas para aprofundar a relação bilateral. Eles discutiram ações para aumentar os fluxos de comércio e investimentos entre os dois países. Legenda Adriana Rousseff O presidente do Egito, Mohamed Moussi, chegou ao Palácio do Planalto por volta das 11 horas da manhã. Em seguida, ele se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, uma reunião que durou cerca de duas horas. Com a palavra, a senhora presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor, Mohamed Moussi, presidente da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores ministros de Estado e integrantes das delegações do Egito e do Brasil. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, tenho muita satisfação em receber o presidente Moussi na sua histórica visita de Estado ao Brasil. A primeira de um mandatário desse grande país amigo que é o Egito. Escolhido pela voz majoritária das urnas, o governo do presidente Moussi busca dar expressão às legítimas aspirações do povo egípcio por liberdade, justiça social e desenvolvimento. Todos nós acompanhamos com emoção e sentimento de solidariedade o desenrolar do processo transformador, desencadeado pelas manifestações da Praça Tahrir. Vivemos no Brasil o processo similar de redemocratização a partir dos anos 80. Compreendemos os desafios e a importância do esforço de construção institucional e de promoção da cidadania, dos direitos humanos, do desenvolvimento e da justiça social. Eu tenho convicção de que no Egito, como no Brasil, os ventos da redemocratização vão ser os precursores de um projeto econômico renovado, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista político, quanto no que se refere à afirmação da soberania no Egito. Nesse contexto auspicioso, o presidente Morse e eu decidimos impulsionar a cooperação entre o Brasil e o Egito em todos os níveis, priorizando as áreas econômicas, social e cultural. Hoje à tarde, haverá uma apresentação sobre políticas públicas brasileiras para que possamos trocar informações e experiências em matéria de inclusão social e eliminação da pobreza. Questões como o Bolsa Família, os programas relativos à agricultura familiar, programas de aquisição de alimento, programas também relativos à geração de ciência e tecnologia, à ampliação do comércio, a toda a questão relativa a investimentos do Brasil no Egito e vice-versa, serão tratados também ao longo de toda a nossa atividade. O presidente Morse afirmou seu desejo de fortalecer a produção agrícola de seu país, de estreitar as relações comerciais, de levar investimentos para o Egito, de promover um processo de ampliação do uso do biocombustível e também de contemplar a questão da sustentabilidade através daquele princípio, crescer, incluir, proteger e conservar. Aliás, a experiência brasileira em biocombustível está colocada à disposição do Egito em seu esforço para ampliar a presença de fontes renováveis na sua matriz energética. Eu considero importante toda a parceria na área de ciência e tecnologia que permita ao Brasil e ao Egito desenvolver de forma a agregar valor à sua produção nos seus próprios países. Foi assinado também, como vocês viram, um acordo entre a Biblioteca Nacional do Brasil e à Biblioteca de Alexandria, que é uma instituição lendária, uma instituição que se origina nos primórdios da história de prestígio internacional e que desenvolve programas avançados na área de digitalização de livros. Nós também identificamos grande potencial de cooperação na área de defesa da aviação civil e militar. O Egito é o principal destino de nossas exportações à África, isso desde 2009, e o terceiro maior parceiro, tanto no continente africano quanto no mundo árabe. Nosso comércio bilateral já alcançou alguns bilhões de dólares. Nós temos de ampliá-lo e torná-lo mais equilibrado. O acordo de livre comércio assinado entre o Mercosul e o Egito também vai abrir possibilidades e oportunidades para um intercâmbio cada vez mais diversificado. Manifestei ao presidente Morse a intenção do Brasil de organizar missões empresariais ao Egito, ainda neste ano de 2013. Amanhã, eu tenho certeza, o presidente Morse encontrará, de forma muito produtiva, empresários brasileiros em São Paulo. O estreitamento das nossas relações comerciais e das nossas parcerias em investimento devem e são estratégicas para a qualidade da nossa cooperação. Nós tratamos também de importantes questões birregionais e multilaterais. do ponto de vista birregional, tanto a ASPA quanto a ASA, que são organizações da América Latina com os países árabes e com os países africanos, devem merecer a nossa atenção e a nossa preocupação. concordamos em manter uma coordenação nos fóruns multilaterais e também desenvolver as nossas relações no âmbito dos BRICS e dos demais órgãos. Conversamos sobre paz e sobre segurança no Oriente Médio e coincidimos em que a questão palestina é chave nesse particular. O Brasil reconhece a importância do Estado palestino para que se construa a paz naquela região. No que se refere à Síria, a gravíssima escalada do conflito continua a trazer uma grande preocupação e convergimos em nossa condenação a todo o ato de violência contra os civis e ao mesmo tempo que o diálogo é o melhor método para que se estabeleça a paz em definitivo naquela região. Defendemos um cessar-fogo imediato e efetivo e defendemos também o início de um processo político liderado pelos sírios com o apoio da comunidade internacional. O Brasil defende a realização da conferência para a criação de uma zona livre de armas nucleares e de todas as outras armas de destruição de massa no Oriente Médio, a exemplo do que já existe aqui na nossa região, na América Latina. Nós apoiamos a reforma da ONU, em particular de seu Conselho de Segurança, e enfatizamos a importância da representação de árabes e africanos neste órgão multilateral. No plano econômico, nós temos de lutar contra as assimetrias existentes, ainda nas instituições financeiras internacionais. A implementação da reforma do sistema de cotas e do sistema de votação no FMI está entre as iniciativas urgentes. Eu quero aqui reiterar o meu agradecimento pelo apoio do Egito, que muito valorizamos ao candidato brasileiro, Roberto Azevedo, ao cargo de diretor-geral da OMC. O presidente Morse e eu concordamos que uma cooperação sul-sul entre nossos países é estratégica para que se estabeleça, de fato, a multipolaridade no mundo. Finalmente, temos a convicção que nossos países e povos têm pela frente um grande futuro e um imenso caminho de cooperação. Queremos construí-lo juntos. Muito obrigado ao presidente Morse, agradeço também a sua comitiva e reitero a importância para o Brasil da relação entre o Brasil e o Egito, países que têm papéis importantes, não só a desenvolver na sua região, mas também para a paz e o desenvolvimento e o bem-estar das populações do nosso mundo. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da República Árabe do Egito, Mohamed Borsi. Eu gostaria de expressar a minha felicidade de estar aqui, da minha visita, de visitar o Brasil, o país amigo. Eu gostaria de expressar minha consideração à presidenta Dilma Rousseff, ao povo brasileiro, ao Estado brasileiro. Muito obrigado pela hospitalidade. Eu conversei durante um encontro com a senhora presidenta sobre o fortalecimento das relações entre os dois países, nas mais variadas áreas, nas áreas políticas, econômicas, industriais, e, inclusive, a indústria militar, a indústria dos aviões e a cooperação na área turística. E as nossas conversações comprovaram que existem vários horizontes, que as relações são promissoras e nós podemos aproveitar da experiência do Brasil para aplicar na nossa região e essas relações precisam ser refortalecidas para que possamos aproveitar 100% da experiência brasileira. Nós precisamos também fortalecer as relações entre os dois países e as trocas comerciais, precisamos aumentá-las e precisamos também, o que é mais importante para nós, que investidores brasileiros investam mais no Brasil, no âmbito, no Egito, no âmbito das relações entre os dois países. Eu tive também a oportunidade de falar das situações nas regiões internacionais, especialmente na situação na Palestina. Eu gostaria também de agradecer pelas posições brasileiras que apoiam o direito palestino de ter um Estado independente e soberano. Nós também concordamos com a necessidade de apoiar o povo sírio nessa situação difícil para que o povo possa realizar as suas esperanças, esperanças democráticas, para parar imediatamente a violência praticada contra o povo sírio e encontrar uma solução de união e que possa proteger as terras sírias. Nós precisamos também fazer de tudo para que o derramamento de sangue pare. Precisamos que todos contribuam para isso. E nós, do Egito, achamos que a solução desse problema, desse grande problema sírio, passa por um grupo regional, uma solução regional com apoio internacional dos grandes países, especialmente os países que têm um assento permanente no Conselho de Segurança e nós temos uma visão muito clara a respeito disso e já expressamos a nossa visão por todos os países. Nossa iniciativa nesse sentido é criar um grupo, precisamente no dia 27 e 28 de agosto passado, e depois dessa iniciativa nós conversamos com outros parceiros e hoje ela está em análise e podemos concordar com todas as partes interessadas, notadamente a oposição na Síria, e que haja um representante da oposição síria para participar, o Egito, a Turquia, a Arábia Saudita, representante das Nações Unidas e um representante de todos os países da Liga Árabe e do Congresso Islâmico. Então, essas pessoas, esses representantes, no âmbito desse grupo que propusemos, além de outros representantes do grupo pérsico, eles podem se reunir e desempenhar um papel importante na solução da crise síria. É uma iniciativa que eu tive a oportunidade de conversar e de escrever em detalhes com a presidenta, e, antes disso, eu falei com todas as partes interessadas e nós achamos que é a única iniciativa e o único caminho para sair dessa crise. E, como vocês sabem, a Síria e os sírios são um país amigo, são amigos do povo egípcio e do Estado egípcio. Nós temos uma verdadeira amizade com esse país. Enquanto não tiver uma solução da Síria, a estabilidade na região não será conseguida. Eu acho que a situação vai agravar se não houver uma solução. Além disso, tem um problema palestino que eu tive a oportunidade de conversar. Aliás, são duas situações que têm relações que são interligadas e, da mesma forma, o papel do Egito na resolução da questão palestina é muito importante que o Egito talvez seja o único país que não tem nenhum interesse específico na Síria ou na Palestina. Mas o nosso dever, o nosso dever regional, o nosso dever árabe, regional e msulmano nos obriga a fazer, a intervir nessa situação e procurar a solução para parar o derramamento de sangue e uma solução pacífica na região. É como dissemos antes, isso não pode ser realizado sem a participação de todas as partes, de acordo com a vontade do povo sírio que quer a mudança e que quer uma verdadeira liberdade e uma democracia verdadeira e uma estabilidade na região para que ele possa ter a vontade e não se submeter a nenhuma vontade externa e que não haja um sistema que já matou o povo egípcio e o povo sírio e ele não pode continuar no poder. E o povo sírio sozinho é o único que tem a decisão e o único com sua vontade que pode passar uma solução à crise e no âmbito da iniciativa que propusemos achamos que é possível chegar a um acordo e a solução dessa crise. No que diz respeito à coordenação e à cooperação entre o Brasil e o Egito, nós compartilhamos pontos de vista nos vários fóruns internacionais e nós precisamos fortalecer isso e eu tive a oportunidade com a Presidenta de expressar que no Egito nós queremos mais cooperação com o Brasil, nós queremos estreitar as relações não só com o Brasil mas todos os países amigos que querem fazer cooperação com o Brasil e fazem cooperação com o Egito e com certeza o Brasil é muito importante nisso e o Brasil poderá apoiar muito o Egito para o seu desenvolvimento para a justiça social e eu acho que temos um grande potencial no Egito que puderá ser aproveitado com a ajuda do Brasil. eu fiquei feliz também da vontade expressada pelo Brasil em nos ajudar nós temos vontade nós não permitimos que nenhuma outra parte para impor qualquer coisa e eu vejo que o Brasil já fez está fazendo isso está nos respeitando e isso é muito importante para nós nós tivemos conversação sobre estreitamento das relações e aproveitar da experiência brasileira nas áreas de erradicação da pobreza desenvolvimento econômico desenvolvimento social e nós queremos aproveitar da experiência na democratização na experiência de democratização brasileira eu fiquei muito feliz de poder trocar ideias sobre isso e eu fiquei feliz também pela cooperação técnica que vai fortalecer a relação Brasil e Egito e nós precisamos iniciar os passos para que isso seja efetivo além da assinatura desses atos que eu vejo com muita importância nós podemos aumentar a cooperação social a cooperação na área médica a cooperação na área de serviços médicos e eu vejo com bons olhos também a cooperação entre as duas bibliotecas biblioteca com a Alexandria e a biblioteca brasileira e gostaria de agradecer a presidenta por isso além disso e gostaria de pedir de convidar a presidenta para visitar o Egito num tempo que ela julgar conveniente para que possamos conversar mais e ir adiante na nossa cooperação e nós precisamos conversar também sobre a aplicação verdadeira desses acordos para que possamos ter relações cada vez mais desenvolvidas entre o Brasil e o Egito e aproveito também a oportunidade para expressar a minha grande consideração muito obrigado pela hospitalidade muito obrigado pela organização e muito obrigado pela hospitalidade pela boa hospedagem que tivemos aqui realmente eu fiquei muito impressionado e fiquei muito contente por ter sido recebido desse jeito e muito obrigado pela seriedade pela vontade em cooperar conosco e isso realmente podemos observar no nosso encontro de hoje eu espero que seja seguido por outros encontros muito obrigado e a paz esteja convosco está encerrada esta cerimônia essa foi a declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff e do presidente egípcio Mohamed Morsi eles se reuniram no Palácio do Planalto em Brasília e discutiram ações para aumentar o comércio e os investimentos entre os dois países o Egito é um dos principais destinos das exportações brasileiras ao mundo árabe de 2002 a 2012 o volume do comércio entre Brasil e Egito cresceu sete vezes passando de 410 milhões de dólares para quase 3 bilhões de dólares segundo o Ministério das Relações Exteriores e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal e vamos no final